Vai funcionar com tudo, e acho que tem gente, sobretudo quem tá em TV aberta, eu estou em TV aberta, inclusive, a gente tá entendendo como é que as pessoas vão querer ver televisão. Novela mesmo, agora os streamings vão passar novela. Sim, faz todo sentido, inclusive. Faz todo sentido, e aí você fala, eu ficar em casa nove e meia pra assistir isso aqui? Não, entende? Eu vou ver a hora que eu quiser, vou ver quatro capítulos seguidos, entende? Vou maratonar, alguma coisa assim, então... Mas as novelas que vão passar nos streamings são reprises? Por enquanto, sim, mas eu li entrevista com o pessoal da Netflix, não sei o que e tal, e a própria Globoplay, é bem provável que eles façam, se eu sou alguém da Globoplay, eu começo a fazer novela, que é um outro formato, uma outra abordagem, não tem aquela superprodução, um milhão de reais pro capítulo e tudo, mas que eu possa soltar na Globoplay, por exemplo, num streaming, porque as pessoas vão querer consumir essas coisas também. E nota, vou insistir sempre, isso não tira o espaço da novela. Você vai ter a novela do João Manuel Carneiro, incrível, novas Carminhas, né? Todo mundo é da Carminha, e aquela produção incrível, essa Amor de Mãe, que era uma novela, além de ser muito diferente e sofisticada, é uma novela belíssima também, de história, ali é uma história humana, você vai continuar tendo isso. Mas, a chegada de novela no streaming, por exemplo, fala, bom, agora vamos fazer uma novela meio Kardashian, vamos largar uma câmera e seguir essas pessoas, o texto mais improvisado, e você vai achar uma audiência, vai ter gente que vai assistir só aquela. Repito, o que é bacana, que a gente tá vivendo hoje em dia, é você poder fazer qualquer, bolar qualquer coisa. Pode ser um podcast, e quantos podcasts de... Conversa, entrevista. De ficção. Você tem novelinha, como era uma novela de rádio antigamente, tem um monte de... Bom, conversa nem se fala, né? Conversa é o que nós estamos fazendo agora. Exato. Mas, é interessante porque a gente sempre ficava pensando como seria a transição da TV com a internet, né? Eu sinto que a TV, ela demorou um tempo pra perceber que a internet não era inimiga dela, mas sim mais um braço que ela tinha que conquistar. Cara, mas isso é a história da comunicação. Quando apareceu televisão, cinema, Hollywood falou assim, vamos acabar com isso, ninguém mais vai no cinema, não sei o que e tal, e aí o cinema hoje em dia, inclusive, passa uma dificuldade que não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com saúde, com pandemia. Mas toda coisa que surge, o rádio também falou, estamos ferrados que a TV apareceu, aí a TV fala a mesma coisa olhando pra internet, quando na verdade vai virar uma coisa só. A gente, essas novas gerações, essa molecada já faz isso direto, meu. Então, você tem que ter a abertura pra reconhecer outros tipos de entretenimentos, formatos, outras coisas assim. Eu tenho uma história que eu conto sempre também, se você já ouviu, porque eu já contei isso em outro programa outro dia, mas que eu gosto muito. A gente estava uma vez lá em Pernambuco, passando a reunião com uns amigos. E um monte de gente de TV, muita gente de cinema, jornalistas, eram umas... Era um grupo, eram três casas, tinha umas 30 pessoas ali. Muita gente com filho, né? Filhos de sete, oito anos e tal. Aí, ó, inevitavelmente, um monte de gente ali. E aí você via a... Se falar o nome da menina, ela... A filha de um amigo nosso, que é diretor do cinema, e ela estava com uma caixinha de papelão, assim, caixinha de papelão, brincadeira de moleque, furada e filmando, fazendo assim, né? Tá, e aí uma coisa escrita aqui do lado. Estamos fazendo uma novela, não sei o que e tal. Aí vamos ver o que está escrito do lado. Não é Globo. Não era nem de filho, não era. Estava escrito YouTube. Ou seja, essa menina de oito anos de idade já estava fazendo a produção dela e ela, YouTube com letra de criança, escrita assim, mal feita, não sei o que e tal. Ela estava fazendo um conteúdo para a internet, para o YouTube. Porque ela, literalmente, nem sabe quais são as TVs abertas hoje em dia. E nem vai... Não vai saber... Quer dizer, ela vai saber quando ficar mais velha, mas ela não vai consumir a TV aberta. Não, ela vai consumir se a TV é aberta, abrir um canal dentro do YouTube, como todas, quase todas fazem isso hoje em dia, ou se ela criar uma força muito grande no streaming da vida. É por isso que a Globo faz a Globo Play, a Band faz o Vibra e todos os canais. A HBO, que era uma força, não de TV aberta, mas de cabo... De cabo, é. Fez o HBO Go. Fez o HBO Go. A Disney, que é um super estúdio, faz o Disney Plus, entende? A gente até, né? A gente tem a nossa plataforminha aqui. De vídeo também? Não, é de... Tipo vibe, assim? É de membro, é de membro. Vibe não, vice. Não, a gente tem uma... As pessoas podem ser membro, aí elas ganham concurso. É isso que eu estava anunciando no começo. O cara entra na nossa plataforma lá e ele vê a live com a nossa skin. Sim. Mas assim, mas a gente ainda usa os serviços tradicionais da internet para streamar. Ainda bem, porque... A gente tem que, né? Tem que. E você não sabe se é isso aí que vai vingar? Não, mas a gente é da opinião que a gente tem que estar em todos os lugares. Claro. Ao mesmo tempo. Estamos até no TikTok. Tipo, agora a gente vai ao vivo na Twitch, no YouTube e no Facebook. É exaustivo, a gente fica exausto, né? Porque você tem que pensar em tanta coisa, caramba. Tem que ficar de olho o tempo inteiro em tudo. É.